É gratificante, né? Dessa vez vai ser a 15ª viagem e é isso, é tradição, a gente gosta do que faz. Então a gente vai, mais um ano, estamos de rumo ao Itiquira. Gostaria que você explicasse para a gente um pouco de como que funciona essa ida até a Itiquira. O pessoal faz uma reunião, todo mundo, é família, né? Aproveita, cada um contribui com um pouco, faz os exames e a gente vai, junta a família e se une, põe cozinheira e vai divertindo nas estradas. E o trajeto, como que funciona? Vocês vão em quantos dias, tem paradas, como que é? Aproximadamente a gente gasta dois dias e meio. Nós saímos daqui hoje e nós chegamos na quinta-feira lá por volta de uma hora da tarde. E como que é a recepção nessa chegada na Itiquira por parte da administração local? Como que tem sido esse preparo para se receber a comitiva tradição lá no município? Os munícipes de Itiquira, eles são muito acolhedor. Então, assim, a comitiva tradição até agradece pelos que eles fazem por nós. A gente é bem recepcionado lá, então a gente só agradece os munícipes de lá. A gente se sente à vontade. Para nós é muito gratificante porque a gente gosta do que faz, né? Então é muita alegria e diversão até a chegada de Itiquira. Com certeza, com certeza.